Esse floral, ele vai ajudar a pessoa que ela se sente profundamente triste, ela passa por estados de melancolia, de tristeza, só que ela não sabe a causa disso. Ela sabe aquelas pessoas que tá tudo bem no trabalho, tá tudo bem na família, tá tudo bem com a saúde, mas ela se sente triste. Ela não se sente feliz e ela não sabe porquê, não teria motivos para ela não estar feliz. E esse floral, ele vai trabalhar as nossas questões inconscientes, porque essa tristeza, ela está vinculada a uma situação inconsciente, onde a pessoa não tem conhecimento disso, por isso ela não consegue nomear, mas ela não consegue deixar de sentir. E porque assim, a pessoa que passa por isso, né gente, ela se sente tomada por essa tristeza, não é uma tristezinha que ela coloca de lado e ela consegue fazer as coisas. Ela se sente tomada por essa tristeza, sabe aquela pessoa que parece que cai assim, sabe, de triste. É como se fosse essa nuvem escura que tira o brilho do sol. Vamos pensar esse sol lindo aqui na foto, é como se tivesse uma nuvem que apagasse esse brilho do sol, e a pessoa só enxerga, se sente tomada por essa tristeza. E esse floral vai ajudar a ela conseguir lidar com isso. Tanto ela conseguir entender a causa do seu estado triste, estado deprimido, quanto conseguir lidar melhor com ele e ancorar essa alegria. É como se o sol, quando a gente toma o floral, é como se a gente dissipasse essas nuvens escuras e o sol voltasse a brilhar. Como se você conseguisse enxergar novamente a alegria desse sol, como a gente vê aqui nessa foto linda do Mustard. Que ele vai nos ajudar a ancorar essa alegria novamente, pra gente conseguir não ser tomado por essa tristeza, essa melancolia, e ancorar essa alegria. E também conseguir trabalhar essas causas inconscientes, que provavelmente são situações lá do passado, que não ficaram bem resolvidas, que não foram digeridas, e que volta e meia assombram a pessoa, né? Voltam com esses estados deprimidos que tomam a pessoa. Então o floral é como se ele trouxesse novamente essa luz do sol e ancorasse essa alegria na vida. Então é um floral maravilhoso, que pode ajudar muitas e muitas pessoas, né? Que passam por esses estados melancólicos, por essa tristeza profunda, e nem sabem dizer o porquê. Música 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 Música